E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje estou trazendo pra vocês uma trollagem Eu sei que vocês gostam bastante de trollagens E hoje, nada mais, nada menos que eu vou espalhar câmeras na minha casa E vou chamar os meus amigos pra brincar de esconde-esconde Os meus amigos são o Faster e o Wesley E aí eu vou meio que burlar o sistema, né? Eu vou poder olhar pelas câmeras E aí eu vou conseguir ver onde eles vão se esconder Se eles vão se esconder no quarto, no cinema Vai ser muito engraçado Mas antes de começar esse vídeo Eu peço que vocês deixem o like Se inscrevam no canal que é muito importante E também ativem o sino Eu tô voltando com o meu canal agora E eu espero não parar nunca mais É isso aí, valeu Agora fica com esse vídeo aí que tá muito, muito legal E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos A mais um vídeo Gente, hoje eu tô aqui gravando pra vocês um esconde-esconde Na minha nova casa Muita gente pediu O que é isso aí, Wesley? É uma alavanca Ah, legal, bonito Eu também tô aqui com o Faster Boa, olha só, galerinha Então gente É, todos vocês já devem ter brincado esconde-esconde As regras é super simples É, só tô explicando pra quem nunca brincou É, uma pessoa procura E as outras se escondem E hoje vai ser aquele esconde-esconde Raiz, raiz ó Não vai ter, é, pique congela Não vai ter, é, batidinha salve todos Vai ser aquele, é, esconde-esconde no tele É aquele esconde-esconde que você se esconde O procurador procura Se ele achar, ele vence Se ele não achar, ele perde Agora que as regras já foram explicadas Eu vou começar a contar, hein Vocês já tão se escondendo? Que que é isso? Meu Deus do céu, Wesley A gente tem que se esconder muito Ó, vou começar a contar, hein É um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ó, ó, uma pergunta Pode em qualquer lugar da casa, né? É Dentro da casa Tá bom, tá bom, tá bom 9 10 11 12 13 14 15 16 17 E você encontrado? 18 19 E 20 Prontos ou não? Lá vou eu Ó, tô indo, hein, gente Tô indo, hein É melhor você se esconder, hein Ó, Foster Foster Já te achei, seu tonto Ah, velho Ele tava dentro da floresta, velho O Foster perdeu O Foster perdeu, gente Já era O Foster já era Agora, ó, Foster Faz o seguinte Fica aqui sentadinho E fica aí Tá Agora a gente precisa ir atrás do Wesley Calma Eu já suspeito Eu tenho dois minutos, né? É, começa a contar, Foster Dois minutos Eu já suspeito que ele esteja Aqui na academia, certeza Ah, não Ah, por aqui, talvez Wesley, tá aí embaixo do sofá Como é que tu me viu? Seu tonto Eu apertei o Optifine Eu vi Gente, eu sou muito bom nisso Não, eu sou muito bom nisso Não, não Eu sou o melhor Eu sou o melhor Agora o Nathã vai procurar de novo Não, Nathã não É, Pê Agora é o Foster Agora é o Foster Agora é o Foster, hein Vou me esconder, hein Agora é o Foster Tá bom, vou contar, ó Bota dois minutos aí, hein Um, dois, três Não, não, não Só é dois minutos A partir que encontrou o primeiro, entendeu? Oxi Tipo assim, achei o primeiro Aí eu começo a contar dois minutos Um, dois, três, quatro Aqui em cima Pega ele Calma Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Onze, doze, treze, quatorze Quinze, seis, dezessete, dezoito Dezenove, vinte, vinte, vinte e um Vinte e dois, vinte e dois Três, vinte e quatro Cinco, vinte e seis Sete, vinte e oito, nove Vinte e nove Vinte e nove Olha só, hein Olha só Doido Doido Não quero saber Procionei o level Bonito Vai não vai me encontrar nunca Aham Tá bom, tá bom Blá, blá, blá 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 Deixa o like Seu no canal do Foster Fazendo merchanzinho Passa no Instagram do Erley Ó, lembrando Que Não vale, né, gente Pelo amor de Deus Oxi, mas por que que tu falou Que Não era um negócio secreto Pra ninguém saber Ai, cortei Cortei essa parte Eu botei pi Eu botei pi Gente, não vale Se esconder nesse canto, hein Não vale É secreto Vou botar pi até onde eu falar Pita, pega É É É É É É Achei, Natan Achado, Natan Achado O faster me achou Nossa, de cara Assim, né Viru, viru Tá, agora eu vou começar A seguir o faster Nossa O faster me achou Não acredito O faster, você tava tão fácil assim Sim Viru, viru Ah, mano, não acredito Não acredito nisso Mano, eu vou ganhar a faster Bota os dois minutos aí Não esquece Tá contando, hein Dois minutos aqui No telefone Tá toncando Tô contando Aqui, ó Ó, tá contando, hein Dois minutos, hein Quero ver Viro, viru Tá, eu vou seguir o faster Ai, o faster Tá difícil Tá é difícil Faster? Cadê os... Ah, ele tá no quartinho do Pinho, meu Tô aqui no quarto do porco Ah, achei Ah, foi legal Não, não, não O Wesley O Wesley O Wesley Meu Deus Os caras se esconderam dentro da banheira Eu não acredito nisso Tá, tá Agora sou eu de novo, na verdade, né Mas pra ter graça Pra ter graça Ficaram presos Ai, Wesley, quebra isso Ai, quebra Ai, meu Deus Esse tonto Tá Agora o Wesley vai contar E eu vou voltar comigo Mano, um cercado é mais fácil de quebrar do que uma cadeira Qual é a moral de ter um cercado em casa? Pronto, pronto, pronto Agora o Wesley vai começar a contar Isso aí Ó, gente, voltei O Wesley tá contando agora 27 Eu vou me esconder aqui Que novo, tá, gente? Então fica aqui Ué, vou ficar bem aqui Ó, uma dica O Nath é que tá no cinema, hein Ó, ó, tá Faster, não conta Eu acertei? Mano, eu sou um mito Ah, não Faster, na moral É sério, eu acertei Ah, o Faster Agora eu tenho que trocar de lugar Tomara que mais gente esteja vindo Eu juro Eu juro pelo Wesley Que eu juro Eu não tenho nada a ver com isso, cara Eu juro Eu não sabia Eu só falei Wesley Eu ouvi dano aqui, velho Ó, agora o Nath está indo para a piscina Se eu acertei, eu sou um mito Eu não acertei, né Não, eu ouvi dano Alguém levou dano Deixa o like, hein, galera Tem que deixar o like Ah, mano Eu não sei como eu levei dano Eu não entendi Nath, olha aqui para mim Ó, vai tomar teu banho aí Não Ai, seu tonto Ah, então, gente De novo Eu só me escuto Só pode eu Já pode eu, hein Gente, eu não estou entendendo Os dois minutos estão como? Como é que vocês me encontram tão rápido assim? Eu não entendo Porque tu é ruim Ah, eu vou esperar o Fácer passar aqui Uma hora ele passa Ah, isso é engraçado, hein Isso é engraçado, hein Eu acho sim que tu não vai me achar, cara Não, Wesley, para, para Não, Deus, Deus, Deus Tá deixando minha casa feia, cara Verde é bonito, cara Ai, é, que nojo Agora eu vou ficar de GoPro, né Eu vou ficar só olhando o Wesley Para onde o Wesley foi, eu vou Tem GoPro no Minecraft, nem eu sabia Exatamente Dá licença Ai, seu tonto Ai, sai, sai, sai Ai, gente O Wesley não está levando a brincadeira a sério Ó, eu gostaria de falar Por isso que o nome é brincadeira Só restam um minuto e quarenta segundos, hein Um minuto e quarenta segundos, hein Só? Não, mentir, mentir É mais que o necessário Um minuto e vinte, hein Um minuto e vinte, hein Pô, parando aí Como é que passou o vídeo de ser com tão rápido? É porque eu falei errado, né Ó, agora só tem um minuto Ai, pai, mas isso é feio Um minuto, hein Um minuto, hein Um minuto, hein Ah, tá Ninguém sabe onde está o Foster Ninguém viu ele pulando atrás da TV Ah Meu Deus Tá, tá, gente Agora só de saideira Eu vou contar, hein Eu vou contar, hein Eu vou contar Eu vou contar agora A última vez vai ser eu contando Então vamos lá Então vamos lá, vamos lá Estou de volta aqui, gente Agora vou começar a contar de novo Então vamos lá É um É dois É três É quatro É quatro É cinco É vinte Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Gente Eu só estou lembrando para vocês Que não vale se esconder No canto secreto, hein Não se esqueçam E aí é vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove E trinta Pronto, Zorão Lá vou eu Vai, se embora Se embora Vamos ver onde é que esses caras estão escondidos Você está dentro da casa, Matou? Não, ainda não Ainda não Está onde? Não sei Eu vou falar onde é que eu estou? Claro Não, ainda não Não, ainda não Isso aí não vale Piru, piru Eu estou entrando, hein Ah, o Nata está usando as câmeras Ele está roubando Filantra Ele está usando as câmeras Não, 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 não Nada está usando as câmeras Ele está usando as câmeras Filantra Ah, como é que vocês viram? É porque buga Mostra tu voando Ah, gente Eu trolei vocês, seus tontos Eu trolei Sabe por que eu trolei vocês? Porque eu Na primeira partida Eu encontrei vocês muito rápido Por causa das câmeras Ah, gente E aí E aí Como é ser trolladinho? É Como é ser trolladinho? Beleza Nibuco não pode usar Né, filhosa? Já é isso aí, galera Eu vou estar ficando por aqui Não vou ficar por aqui, não Tchau Oxi Ué 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 Agora eu faço É que resolveu me trollar Mas, gente Eu não sei se deu muito certo Mas eu tentei fazer um vídeo De trollagem aqui pra vocês No começo do vídeo Eu expliquei tudo certinho, né Que eu instalei câmeras Na minha casa Ó, vocês se desconfiaram De verdade? Vocês se desconfiaram? Não, eu não desconfiei Agora que eu Quando eu vi Tu usando só Cadê tu? Mas como é que tu viu eu usando? Tu viu eu usando como? Olha só Quando tu usa uma câmera Tu é tipo teleportado pra ela Tá ligado? Sim, sim Aí passou na frente Porque eu tava Eu tava numa área Que dava pra ver tudo E escondido Ah, tá Porque eu vi que tu ia entrar No canto secreto lá, né Eu falei Gente, não vale Não, eu ia só me tampar ali atrás E ia ver tu passando ali várias vezes Ah, então Mas, mano Essa foi a tentativa de trollagem Eu espero que vocês tenham gostado O faster de algum jeito sumiu Sei lá pra onde ele foi Mas não se esquece também De passar no canal dele O canal do Wesley Que também tá aí na descrição E tá também na minha box É só seguir lá Então é isso aí, ó É o seguinte, pessoal Bota-se no mapa do Natan Todo mundo aqui, ó Viru-biru-biru-biru-biru-biru-biru Viru a vingança Não quer plena Matava ou me enveneu, né Não, não Você nem tá gravando Não, pô Ai, meu Deus Gente, é isso aí Like, se inscreve aqui O sininho Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Valeu, falou E tchau Wesley, volta aqui, seu top Não, seu pilantra Sai daqui E tchau E tchau E tchau E tchau